Olá, boa tarde. Estamos no ar com as notícias do governo federal aqui no repórter NBR. Cotistas de todas as idades já podem sacar o dinheiro do fundo PIS-PASEP. São mais de R$ 35 bilhões disponíveis para os trabalhadores que tiveram carteira assinada entre 1971 e 1988. Os benefícios foram reajustados em 8,97%, de acordo com o último exercício do fundo. A data limite para o saque é 28 de setembro. E para saber se você tem direito, basta acessar os sites do Banco do Brasil e da Caixa Econômica. Mais de 80 mil pessoas estão desaparecidas no Brasil. Encontrá-las é um desafio que depende de muita informação. Para ajudar nesse trabalho, foi assinada hoje uma parceria em torno do Sistema Nacional de Localização e Identificação de Desaparecidos, o Sinalide. O Ministério da Segurança Pública e a Procuradoria-Geral da República firmaram um termo de cooperação técnica para o Sistema Nacional de Localização e Identificação de Desaparecidos, o Sinalide. De acordo com o ministro Jugman, no Brasil são mais de 80 mil pessoas desaparecidas e o sistema pode ajudar a elucidar casos e reunir famílias. Ao fazer esse protocolo, nós vamos ter acesso a todas as bases de dados que são possíveis de acessar. Por exemplo, se um desaparecido tirou um título de eleitor, nós vamos saber. Se um desaparecido você tem um atestado de óbito, a gente vai saber. Se um outro tirou um CNH, uma carteira nacional de habilitação, você vai saber. E depois, esses bancos que estão sendo integrados, eles vão também, num segundo momento, integrar bases de dados no exterior, através da Interpol, através da Europol, da Ameripol. Então, é um grande esforço que está sendo coordenado pela PGR, pelo Conselho Nacional do Ministério Público, para restituir ou, pelo menos, localizar e identificar os desaparecidos, que no Brasil, como eu disse aqui, são mais de 80 mil. O Sistema Nacional de Localização e Identificação de Desaparecidos foi criado no ano passado e tem como objetivo desenvolver ações conjuntas para encontrar pessoas desaparecidas ou vítimas de tráfico humano. De Brasília, Pablo Mundim. E ainda sobre segurança pública, um modelo de parceria público-privada para investimentos no sistema prisional foi tema de uma reunião do ministro da pasta, Raul Jugman, com a diretoria do BNDES. O ministro lembrou que faltam 358 mil vagas para presidiários e que essas parcerias podem acelerar a construção de mais unidades prisionais. Nós fechamos exatamente um protocolo para que você tenha as chamadas PPPs. O que é isso? O setor público, ele vem, constrói os presídios, unidades prisionais, não é? E nós podemos dar a contrapartida, ou seja, assegurar isso com o recurso do FUNPEN, ou seja, dar a garantia, se houver algum inadimplimento por parte do Estado e o Estado tem 15, 20 anos para pagar. Então, em lugar de você estar devolvendo dinheiro, que é o que hoje está se fazendo no sistema prisional, e levando 4 a 5 anos para fazer unidade prisional, você vai poder fazer unidade prisional em 6 meses. O setor privado coloca essa unidade prisional à disposição, pode fazer a hotelaria, ou seja, ele pode levar também a comida, educação e até trabalho para aqueles que estão presos. E os Estados têm 15, 20 anos para poder pagar. Eu acho que é, digamos assim, um ovo de Colombo para você destravar a necessidade que nós temos e suprir as 350 mil vagas, 358 mil vagas hoje, que é o déficit que o sistema prisional brasileiro tem. O novo presidente do Paraguai, Mário Abto Benítez, assume o comando do país amanhã. E o presidente Michel Temer vai participar da cerimônia na cidade de Assunção, capital paraguaia. A repórter Márcia Fernandes já está lá e tem as informações. O governo paraguaio cuida dos últimos preparativos para a posse do novo presidente, Mário Benítez, na próxima quarta-feira, aqui no Palácio Elopes. Mário foi eleito em abril deste ano. Ele tem 46 anos e já atuou como senador e também como presidente do Congresso. Ele vai ficar à frente de uma nação que cresce, em média, 4% ao ano e tem 6 bilhões e 900 milhões de habitantes. Mário Benítez assume pelos próximos cinco anos no lugar de Horácio Cartes. E o presidente Michel Temer já confirmou a presença aqui na posse de Mário Benítez, ele e outros seis presidentes de outros países. A expectativa por aqui é grande. A gente realmente, o sea, todos estamos teniendo muita esperança em ele, em uma boa pessoa e creemos que vai ser um bom governo. E agora no novo governo vamos ver o que passa. Ojalá que o novo presidente, o senhor Marito, que se ponga na pila e que possa recuperar muitas coisas que perdemos agora. Educação em primeiro lugar, não temos nada no hospital, saúde também é muito necessário. Há esperança sim. Um Paraguai melhor. Um Paraguai melhor. Esperamos. Boa sorte ao Paraguai. E nós ficamos por aqui, você acompanha a programação ao vivo pelo site da NBR na internet. E todas as reportagens estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E aí Legenda Adriana Zanotto